Oi galera, eu sou a Kitty Kelly e hoje eu estou aqui no PKXD Builder porque eu quero descobrir novos mapas. E pra gente fazer isso é muito fácil, a gente só precisa entrar na ferramenta aqui do PKXD Builder e ver as experiências que estão disponíveis aqui. Por exemplo, tem aqui o Floodlands do Pizza Guy, que eu já mostrei no outro vídeo. Tem a Torre da Natana, tem a Ponte do Rio que cai do Mestre Kame, que é um administrador. E ele é inspirado no Mestre Kame do Dragon Ball, vocês sabem que eu amo Dragon Ball, gente, olha que legal. Eu preciso até tirar uma foto com esse Mestre Kame aqui que está demais. Gente, olha só que demais, eu adorei. Deixa eu colocar aqui uma pose e prontinho, tirei uma foto com o Mestre Kame. Isso ficou muito legal, arrasou na criatividade. Compartilhei e agora eu quero ver todo mundo aqui visitando o Mestre Kame e curtindo a minha foto da Uni. Gente, agora eu entrei aqui na experiência do Mestre Kame só pra mostrar pra vocês o que será que ele fez, porque não dá pra saber, gente. Então hoje eu vou visitar experiências de administradores que aparecerem aqui pra mim, beleza? Vamos lá comigo então. Gente, olha só, começou aqui, o chão é lava. Ai, não pode pisar, gente. Oh my God, vai ser difícil. Eu tenho que passar aqui por cima? Como isso, Mestre Kame? Eu não tenho uma quinta 1. Não, pera aí, eu tenho uma quinta 1. Peguei a quinta 1 e vamos lá. Vamos ver se funciona, gente. Eu acho que não vai funcionar. Mas eu vou tentar ir no estilo Dragon Ball. Vou em cima da minha nova envoadora e... É, não dá certo. Não dá certo, Mestre Kame. Não consegui ir na minha quinta 1. Vou tentar de outro jeito então. Deixa eu ver aqui, vamos subir. E gente, eu não vou conseguir passar isso mais de jeito nenhum. Eu não vou nem tentar. Já sei, já que não deu pra ir de quinta 1, eu vou de outro jeito aqui. Ele não falou se tem que passar ali em cima, né? Eu acho que o importante é passar. Porque, gente, como que vai andar ali em cima com o negócio mexendo? Não tem como, Mestre Kame. Eu vou voando na minha vassourinha. E lá vamos nós. Ai, meu Deus, não vai dar. Não vou chegar. Ai, não deu certo. Mestre Kame, eu desisto. Eu sou muito noob para o seu desafio. Eu preciso treinar muito com você, Mestre Kame, para eu conseguir. Vamos ver para onde que leva o painel do Mestre Kame. E leva para o site do PKXD, gente. Olha que legal. Ah, e você sabia que agora para resgatar os códigos do PKXD que a gente oferece para vocês nas lives e tudo mais é dentro desse site aqui, gente. É só você vir aqui e colocar aqui em resgate agora o seu promo code e você pode colocar os códigos que os creators dão para gemas, passos de evento e tudo mais por aqui, direto no site. Você vai escatando no site, já vai aparecendo a sua conta do PKXD. Olha que legal. Valeu, Mestre Kame, mas o seu desafio é muito difícil para mim. Vamos para outro. Estou na experiência da Cowgirl. E eu lembrei de vocês porque algumas pessoas pediram para eu fazer hotel, fazenda, fazendinha e tudo mais. E ela fez a fazendinha dela, gente. Olha que lindo. Tem um pomar aqui cheio de árvores. Tem uma galinha gigante, é claro, né? Tem que ter galinha na fazenda, gente. Tem várias árvores aqui com mesinhas para a gente comer uma comida da fazenda. Olha, tem até uma carroça aqui, que é coisa de fazenda, gente. Olha, um fogão a lenha. Eu estou adorando. Tem aqui uma cenourinha que é fresquinha, acabou de ser colhida para você comer aqui. Gente, tem um lugarzinho aqui para a gente cuidar dos nossos pets, porque, gente, a gente está na fazenda. Então vamos cuidar bem dos animais que moram na fazenda, né, gente? Olha só que lindo. Opa, o que é isso, gente? Tem uma área meio... Nossa, eu estou com medo dessa área aqui. É meio macabra. É um lugar mal assombrado da fazenda. Ah, eu estou com medo dessa parte. E olha só, aqui tem a plantação, gente. Olha que lindas as plantações que ela fez. Canteirinhos aqui de morango, de cogumelo. Isso aqui parece nabo, não sei bem o que é. E tem aqui, ó, um chiqueiro, onde ficam os porquinhos. Eu adorei o chiqueirinho da Cowgirl. E olha só, tem o estábulo aqui dos cavalos, que na verdade são unicórnios e dinossauros. Gente, que legal. E tem também, olha aqui mais. Gente, o que é isso aqui em cima? Desculpador? Não sei o que é isso aqui. Mas enfim, vamos descobrir. Tem brinquedos, né, para a gente brincar no hotel fazenda. Sempre tem alguns brinquedos para a gente brincar, eu acho que é isso. Vamos ver o que tem lá em cima nessa parte que eu estou curiosa. Opa, não funcionou. Calma aí, gente, vamos lá. Eu acho que ela precisa ajustar a altura desse pula-pula ou eu que estou sendo nube. Ai, consegui. Vamos lá. O que tem aqui em cima? O que a gente faz nessa parte? Eu acho que é só para a gente observar a fazenda, respirar. Uma montanha. Tem uma montanha aqui na fazenda da Cowgirl. Agora eu vou visitar aqui no meio da floresta tem uma clareira que tem aqui, eu acho que é uma fogueira para a gente sentar à noite, assar marshmallows e contar histórias. E pode ser histórias de terror, tá vendo que tem até um monstrinho aqui do outro lado, gente? Então aqui é a fogueira onde a gente vai contar nossas histórias na clareira no meio da floresta. É só para quem é corajoso vir aqui à noite no escuro. E você pode também balançar aqui. Gente, que lindo. Eu amei a experiência da fazenda da Cowgirl. Gente, é muito legal. Se você quer visitar, então, é só você digitar Cowgirl000 e entrar na Magic Farm. Olha só que linda. Olha só, gente. A Roxy está aqui do meu lado, gente. Que legal. Estou muito feliz de ver a Roxy aqui. Vamos ver o que ela está criando? Eu vou procurar Roxy000 e vamos ver Roxy Park. Será que é um parque de dinossauros? Tipo, de Roxy Park? Alguma coisa assim. Olha o Rankles, está aqui também. Uhul, que legal, gente. Vamos lá. Olha só, começa a gente sendo recepcionado aqui na recepção do parque. Tem dois parquinhos aqui. Já gostei. Aí, eu vou seguir o Rankles. Ele tenta saber onde é que ele está indo. A gente entra aqui e... Uau! A gente já entra numa loja de doces. Eu amei. E olha só, tem dois atendentes aqui. Eles estão vendendo os doces para a gente. Gente, olha que linda essa loja de doces. Arrasou Roxy. Eu amei. Olha só, é um parque de diversões. Ai, que legal. Vamos lá. Tem aqui uma roda gigante. Olha só que legal. O que tem ali? Aqui é aquele brinquedo de elevador? Eu acho que é. Aqui tem... Não sei. Ai, eu pensei em alguma coisa que não podia. Voltei para o começo do parque, gente. Calma. Então, vamos lá. O que mais que tem aqui? Voltei para o começo, mas já estou entrando. Um carrossel. Ai, que unicórnios. Muito lindo. Tem um cinema. Olha só, um cinema. Mas também tem shows ali, apresentações, né? Tem um palco. Tem várias coisas ali. Tem fliperama. Uhul. É claro que tem a área de games, né? A gente tem que ter. Tem mais comida. Da roxia das minhas. Eu gostei, hein, roxia. Já está aprovado. Porque também não sei. Acho que não é comida, não. Eu acho que aqui é aquele jogo da gente acertar, por exemplo, tem que acertar a bolinha lá dentro do buraquinho, alguma coisa assim, né? Tem que derrubar os gatinhos. Tem que acertar a bolinha dentro das virlandas. Deve ser alguma coisa tipo assim. E, gente, olha o baú do bárbaro está ali. É um prêmio especial. Não é qualquer um que vai pegar, não. Esse daqui deve ser aqueles descovadores que ficam girando, girando, girando. E girando, deixa a gente tonto. Deixa eu ver o que mais. Olha só. Aqui é o controlador, né? A pessoa que vai controlar o brinquedo. Até nisso ela pensou. Ela é demais. Aqui é como se fosse um touro mecânico, né? Só que a prancha é mecânica. O que aconteceu? Ai, eu sentei aqui. Calma, não. É um touro mecânico, só que a prancha é mecânica. Aqui. O que será que tem aqui? Ah, é o banheiro. Olha só que legal. Dá certo. Tem que ter banheiro, né? Porque é girando, girando daquele jeito. Vamos ver. Sair do banheiro. Opa, voltei aqui no começo. Gostei, gostei. E aí, o que mais que tem aqui? Vamos ver. Eu não vi essa parte aqui. Calma aí. E esse brinquedo, eu ainda não sei muito bem o que é. Parece ser na água, né, gente? Agora que eu tô vendo. É um brinquedo na água. Deve ser aqueles... Que é tipo uma montanha-rosa que termina na água e molha a gente inteira. Eu adoro esses de água. E aqui em cima é o controlador. Ah, é isso mesmo, gente. Olha só. Você entra aqui na cenourinha e vai descer e splash. Vai cair lá na água e molhar tudo. Adorei, Roxy. Muito criativa. E deixa eu ver o que mais que tem aqui. Mais comida. Adorei. Tem isso daqui. É tipo aquelas máquinas de pegar bichinhos. E tem pula-pula, tem escorregador, tem balança. O que mais que tem aqui? Gente, eu tô amando o Joroxy Park. Olha aqui, acertar o alvo. Olha só. E você pode ganhar uma pelúcia da Hello Kitty ou do Batos Maru. Amei. Vou tentar. Esse daqui também é de acertar o alvo. E olha só. O vendedor aqui é esse que toma o mal-humorado. Gente, ele é que coordena ali. E, gente, eu amei o parque da Roxy. Gente, ela é muito criativa. Adorei. Gente, olha aqui uma torre de calda de morango aqui no meio. Que delícia. E se você também amou o Joroxy Park. Eu vou chamar de Joroxy Park. Gente, não tem como. Não é de dinossauros. Apesar do que a Kitty Kelly achou. Já deixa o like quente nesse vídeo. Compartilha com seus amigos que vão adorar esse parque da Roxy. Comenta ideias pra gente fazer um parque inscrito também. Vocês têm ideias? Olha só. Mais legal a gente visitar as criações das pessoas. E nos inspirar pra fazer os nossos, né? Porque aí a gente consegue criar várias coisas com inspirações dos outros. Isso é muito legal. E então comenta quais outros administradores vocês querem que eu visite. Deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!